Música Está sendo muito bom para nós, enquanto governo federal, Ministério da Cultura, esse período audiovisual está participando da seda. É uma oportunidade de voltar aqui na semana, não como palestrante, como espectador, mas como alguém que está construindo junto. Saber que o Fórum deixa essa rede de trabalhar nacionalmente e independente de onde o agente está, de que coletivo ele faz parte, de que cidade ele se cura, é uma rede que trabalha, vai contribuir com o crescimento dos cenários locais e do cenário cultural no país inteiro. E mais do que inventar milhões de propostas que a gente tenha, uma utopia, um lugar lindo, uma chambrilada cultura em São Carlos em 10 anos, acho que a gente tem que ser realista, pensar 10 anos, acaba sendo pouco tempo, inclusive, e o que a gente realmente consegue avançar em 10 anos. A gente não acredita em construção política apenas por parte do governo. Então a gente espera ouvir de vocês contribuições para a construção das nossas políticas. A gente deseja que o audiovisual seja cada vez mais fortalecido, mais reinserido, tanto no nosso mercado interno quanto externo. Quando a gente veio lá na Secretaria da Visão do Ministério, não houve dúvida de que se tinha uma cidade no Brasil, que a gente tinha que conhecer e saber o que falta a gente vai contribuir, como ele vem de Alucano, se a cidade seria São Carlos. Legenda por Sônia Ruberti